E aí, os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um PodBet. Dessa vez, o PodBet número 69. Vocês estão vendo alguma coisa diferente aqui? Porque esse é um podcast gravado online, não é presencialmente. Essa é uma nova temporada do PodBet, estou retornando aí depois de um tempo parado. Estamos estreando o patrocinador novo, o Aposta Ganha. Aí na descrição vai ter o link do Aposta Ganha para que você possa se cadastrar. E lembrando a vocês que o Aposta Ganha também vai entregar três FreeBets para as pessoas que mais interagirem aqui nesse bate-papo. Esse bate-papo vai estar saindo na quinta-feira, às 20 horas, no YouTube. Quanto mais interação tiver, os três primeiros vão ganhar a FreeBet no Aposta Ganha. R$50 cada um para poder apostar e conhecer o site, beleza? Então, é basicamente isso. Hoje eu estou aqui com o Tipster Matheus, o Matheus Falcão. Então, seja muito bem-vindo ao PodBet, Matheus. Fala, Serginho. Fala, galera que chegou junto aí também. É um prazer estar aqui, prazer trocar essa ideia com você. Vamos embora trocar essa resenha aqui, que garanto que vai ser muito massa. Show de bola, cara. Espero que você possa se sentir à vontade para poder transmitir aí todo o seu conhecimento. Você é um cara que conhece muito das apostas, um cara que o pessoal fala muito bem também, que trabalha ali com o futebol brasileiro. Se eu estiver errado, você me corrija. Tem um resultado muito bom trabalhando com as divisões do Brasil. Tem um serviço muito consistente também. Já tive o prazer de conhecer pessoalmente Matheus, que é de Recife, né? Cara, se apresenta um pouco. Quem é Matheus? Por Matheus. Vamos lá. Meu nome é Matheus, né? Matheus Falcão. Sou recifense, torcedor do Náutico. Sou fredor, né? Ao virrubro aqui do coração. Tenho 24 anos. Sou um cara novo, mas conheço as apostas há muito tempo já, né? Aqui no Nordeste. O Sérgio sabe bem como é. A galera que for do Nordeste também vai se identificar. Desde que você é pequeno ali, através das bancas físicas ali, você já está acostumado a fazer o que a gente chama aqui de pule, né? Que é aquele bilhetão ali, você pega, são várias apostas. Então, meu começo nas apostas, ele se dá através disso daí. Desde pequeno ali, uns 13, 14 anos, já tinha uma certa noção de que existia. Comecei a apostar ali de forma totalmente recreativa ali com uns 15, 16 anos. À medida que o tempo foi passando ali, para os 16, 17 anos. Indo um pouquinho mais sério a partir ali dos 17 para 18, de fato. Tomando a coisa ali como uma coisa mais séria. Eu também faço engenharia, né? Então, sou estudante, além de apostador profissional. Tenho meu serviço, faço outros trabalhos como, por exemplo, live no Apostas FC. Estou presente também no canal do Danilo Pereira, agora fazendo os vídeos em análise ali e palpites da nossa Série B. Tenho esses dois serviços ali gratuitos, né? As lives diárias no Apostas FC, os vídeos com o Danilo. Tenho o meu serviço de Pix, né? O Camarote. Serviço também muito antigo ali, 100% pré-game. Tudo ali no futebol brasileiro. E tirando essa parte, falando agora da minha vida um pouco mais pessoal, também sou estudante, né? Então, sou estudante ali de engenharia ambiental. Estou ali no sexto período, da metade para o final do curso. E vivo nessa vida aí, levando um pouquinho de apostas, um pouquinho de engenharia. E até então, muito feliz, né? Muito feliz de estar conseguindo lidar bem com isso. Faço o que eu goste. Então, acho que ajuda muito também nesse processo. Que massa, cara. Você é estudante e a sua renda vem das apostas. Isso. Eu brinco, assim, com os amigos que eu sou meio maluco, né? Eu faço faculdade meio que por hobby, assim. Porque se a gente fosse olhar, dá para se sustentar com essas diversas rendas que eu tenho aqui através das apostas. Mas a gente fala tanto dentro das apostas em diversificação que eu acho que também é necessário até em outras áreas, né? Então, também sou estudante e estou aí também nas apostas. Que massa, muito massa. E você falou ali no início que quando você passou a levar as apostas mais a sério, com 17, 18 anos, sua cabeça virou e seus resultados começaram a fluir, né? O que é que é levar as apostas a sério? Porque tem gente que não sabe diferenciar. Muita gente faz aposta, mas não tem resultado. E às vezes não consegue enxergar onde é que está errando. Então, o que é que você poderia falar sobre isso? Então, eu acho que o levar a aposta a sério depende muito daquilo que você tem como objetivo, né? Se você tem como objetivo ali, ah, fazer uma graça, quem sabe ganhar um dinheiro ali que vai pagar a minha cerveja do final de semana. Aí você leva a sério ali com certa cautela. O meu levar a sério, que eu considero como levar a sério, é de fato eu tratar aquilo ali como um trabalho. Como um estudo ali que a gente precisa de um tempo de preparação. Eu faço engenharia, então eu não posso chegar hoje no sexto período e dizer que eu sou capaz de fazer um prédio, de estar fazendo alguma coisa ali que eu não sei. Eu tenho que me preparar, então o mesmo serve para as apostas. Então, é levar a seriedade que eu considero como ideal. Então, é estudar, me preparar. E hoje em dia está numa posição que eu me considero capacitado para estar fazendo boas escolhas, saber aquilo que eu estou apostando para tentar buscar as melhores posições no mercado. E através disso, ter uma renda que me seja suficiente, pelo menos para custear aqui a minha vida de modo geral. Então, eu acho que o levar a sério, ele vai muito ali em torno do seu objetivo. E de fato, é assim, se você está com o objetivo de ganhar uma grana, tentar se manter com a renda quase que 100% das apostas, é você tratar ali como um trabalho, com seriedade para você tentar buscar ali os seus melhores resultados. Então, eu acho que o levar a sério é muito em relação a isso, sabe? Estudar, não tentar ficar fugindo de muita coisa, entender o que você está fazendo, buscar também diversificar dentro ali das, dentro do mercado. Não tenho, não vivo só das minhas apostas, vivo também das minhas apostas, né? Então, sigo outras pessoas, faço broker também ali, tenho conta em broker, em outros brokers. Então, assim, tentar diversificar o máximo para a gente conseguir uma renda que seja suficiente. É que nem aquele ditado que diz, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Você vai pegando uma fonte de renda aqui, outra ali, outra ali. Quando você vê tudo relacionado às apostas, você acaba vivendo delas. E quando você conheceu, você fazia banca física, né? E você deixou de fazer? Eu nem lembro a última vez que eu fiz. Eu fiz uma vez, assim, na faculdade. Eu estava até com um amigo, aí eu disse, não, vamos lá fazer um ali para a gente brincar. Eu acho que ele tinha dois reais ali, mas no dia que eu fui, isso foi esse ano. Nós temos dois meses, mas estava fechado. Então, tirando essa vez que eu tentei ir, nem lembro a última vez que eu fui, sabe? Assim, depois, até continuando ali sobre a questão de levar a sério. A partir do momento que eu levo a sério, eu tenho que procurar lugares onde tem ali as melhores cotações, né? Então, normalmente, banca física tem um juíce ali muito alto. Então, por mais que tenha aqui, por exemplo, na esquina de casa, nem sempre vai compensar eu fazer lá, né? Às vezes eu faço na barbearia que o meu barbeiro tem, ele tem lá uma banca física, só que é aquelas bancas físicas que também tem a conta digital. Então, às vezes eu faço lá, abro um joguinho ali ou outro, mas banca física mesmo, de pegar aquele papelzinho, faz tempo, viu? Acho que tem aí uns... Acho que antes da pandemia ainda foi quando eu fiz a última vez lá. Não tem como levar a sério fazendo na banca física, né? Por esses fatores que você citou. Acho que o pessoal busca muito a praticidade. Ver ali é prático, é fácil, às vezes faz apostas até fiado, cara. Mas quais são os pontos negativos que você enxerga de verdade na banca física que faz com que não tenha como levar a sério? Essa questão da banca física, de fato, eu acho que também tem um plus ali em relação às bancas digitais, que é, de fato, ali você sai com um papelzinho e você meio que sente ali, é como se fosse... O negócio está na sua mão, né? Você sente ali o papel, acho que tem essa questão ali da experiência, mas... Tem um pessoal que vai para a Europa e vai lá no local físico e faz apostas e vem com esse papelzinho. Isso aí é como no Nordeste, né? Mas para o pessoal lá do Sul, do Sudeste, não tem. E aí quando vai para a Inglaterra, vê isso e acha um máximo. A gente tem muito aqui. Pois é, é totalmente comum. É a mesma coisa de você numa loteria, normal ali você sai com o seu papelzinho ali. E eu acho que, de fato, essa sensação ali de você estar com o papel, de você poder sentir o cheiro, ver o negócio sendo imprimido ali, por mais que possa parecer besta, mas assim, eu acho que ele dá um certo plus ali na sensação daquela adrenalina de você estar apostando. Só que quando a gente fala em seriedade e banca física, claro que eventualmente pode estar surgindo uma oportunidade bacana ali em alguma banca física, mas por se tratar de um mercado ali mais, de fato, recreativo, onde não se tem tanta convicção dos preços ali, de quem está colocando aqueles preços, uma forma de defesa da casa é colocar um juízo ali, que é a margem de segurança ali da casa, um pouquinho mais alto para poder se blindar de alguém, como agente, apostador profissional, que vai chegar lá, vai identificar o valor, e se não tiver um juízo alto, vai tacar ficha e vai acabar podendo prejudicar ali o dono da banca. Então, normalmente, não é regra, não existe regra em canto nenhum, nas apostas muito menos, mas normalmente tem um juízo muito alto, nem abre tantos jogos assim, tem essa questão da restrição de jogos. E falando agora dos pontos negativos que você perguntou, o principal dele, o Sérgio também é do Nordeste, que é do Nordeste, vai entender muito o que a gente está falando, essa questão do pagar fiado, o que é o fiado, né? Assim, você, normalmente, os acordos que se fazem aqui no Nordeste são acordos semanais. Então, você começa a fazer suas apostas no domingo, e na outra segunda, você vai lá e faz o acerto com o dono da banca. Ou seja, você meio que tem ali o que a gente chama de banca fake, né? Você tem o valor que você quiser. Se você quiser chegar para o cara lá e dizer, ó, eu quero apostar um milhão de reais no Flamengo. O cara vai lá e, teoricamente, ele vai poder colocar. Só que você não vai tirar esse saldo da sua conta, você não vai ter que fazer um pique, você não vai ter que fazer nada. E aí que está o grande problema, porque como você não sente o dinheiro saindo, muita gente faz, ah, vou fazer ali. Aí faz, leva um red. Aí, pô, para eu não ter que pagar, vou fazer um dobrado aqui para só recuperar e não ter que fazer, não ter que pagar o cara. Aí o cara vai nessa. Eu tenho casos aqui de gente próxima a mim, assim, não amigo, assim, mas amigo de amigo, assim, que eu conhecia, que eu vi o cara ali quase que diariamente e de prejuízo ali realmente muito grande. Então, você está muito mais suscetível ali a prejuízo ali, porque você não sente, de fato, você não tem o controle. Você não tem o controle ali do dinheiro que entra e sai. Você faz o acordo, aí, primeira semana você ganhou, você acha que está bem, na outra semana você vai lá, você não sente. Você está ali na sua conta, você está ali no site da aposta ganha, você lá tem o seu saldo, né? Acabou o saldo, você não tem como fazer nada. Então, ou você repõe ou você para por aí. Quando você faz o fiado, isso não acontece. E aí tem casos realmente ali do cara ter ou tomar um prejuízo muito grande ou acontecer alguma coisa assim do cara ter que, sei lá, ir embora porque é prejuízo muito grande e aí você começa a entrar em um cenário ali que não é tão legal, assim. Às vezes até perigoso, né? Então, acho que, sem dúvidas, o principal problema é isso. Você pode até apostar em uma banca física, mas tenta sempre fugir ali desses acordos semanais, mensais, porque a chance de você se perder nesse meio do caminho ali é muito grande, muito grande. É muito diferente, né? De você separar um valor. Eu tenho um valor aqui na conta, eu vou definir esse, separar esse valor para poder apostar. Você tem um limite do quanto você está perdendo, do quanto você está ganhando, do quanto você pode perder. E na banca física, não. Eu não tenho esse limite. Você tem um saldo e, na maioria das vezes, o supervisor até fica colocando mais saldo, porque quanto mais você aposta, melhor para ele. Ele ganha em cima disso, das comissões, das apostas feitas, cambista, supervisor, esse pessoal da banca, e você acaba perdendo. Você já aposta, na maioria das vezes, de forma recreativa, né? Já aposta sem buscar o valor, de forma recreativa, fazendo duplas, porque na maioria das bancas também não aceitam entradas individuais, e principalmente com determinados valores. Tem todas essas problemáticas aí que o apostador acaba enfrentando. E você tocou num ponto que eu achei interessante, que é a questão da aposta recreativa. Muita gente entra nesse mundo através das apostas recreativas. Você mesmo entrou através da maquininha, eu, foi a mesma forma. Acabei fazendo muita banca física, até que eu teria que fazer entradas individuais e apostar de uma forma diferente. Então, cara, qual seria, pra você, Matheus, a melhor maneira de começar nas apostas? Ó, se você fizer isso, 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 a tendência é chegar um momento que você vai ganhar dinheiro. Muita gente acaba entrando e conhecendo pessoas que talvez não sejam as pessoas ideais, que ela vai aprender, vai fazer essas pessoas ganharem dinheiro. Às vezes vai ter algum conteúdo ali que não é a verdade sobre as apostas. Então, como começar nas apostas? É uma excelente pergunta, né? Porque, assim, a gente tem os dois lados da moeda, né? Se lá atrás, o Sérgio é muito mais antigo que eu em relação ao início das apostas, mas eu também tenho uma certa experiência. Então, quando a gente começou, não tinha tanto conteúdo, assim, era mais escasso pra você tentar começar ali, tentar ir pelo caminho teoricamente certo e ter um negócio realmente regradinho ali. E hoje em dia, a gente tem muito conteúdo, tem muito conteúdo ali de qualidade. Você consegue ter, assim, fazer quase que uma formação, se é que existe uma formação de apostador ali profissional, totalmente gratuito. YouTube, Instagram, você, Telegram, Twitter, você acha muita coisa gratuita, muita coisa de qualidade. Só que você também acha muita coisa que também não é aquilo que eu acredito nas apostas esportivas. Então, você fica naquele cenário, como tem muito conteúdo, você pode cair num conteúdo que não seja muito bom. E, normalmente, acaba sendo esse tipo de conteúdo porque é uma coisa que dá mais visibilidade, né? É uma coisa de prometer ganhos ali reais, ganhos ali extraordinários, que, na prática, não é bem assim que funciona. Então, eu acho que o que mais ajuda, e que, pelo menos, me ajudou lá atrás, mesmo que com menos conteúdo disponível, foi começar com um valor que, pra mim, era, de certa forma, irrisório, né? Porque, assim, vamos supor que o depósito mínimo de alguma casa seja 20 reais. Se 20 reais pra você é um valor que não vai fazer tanta diferença assim, você começar com 20 reais, por mais que você tenha um capital bacana ali pra começar a investir, talvez seja mais interessante você iniciar com esses 20 reais, porque você vai ter ali a oportunidade de tentar testar mercados, testar competições, basquete, futebol, tênis, vôlei, FIFA e esportes, de modo geral, você vai poder ter essa oportunidade, e, assim, e se der errado, você só perdeu um valor ali que, pra você, era irrisório. Então, acho que você tem essa possibilidade de testar. Acho que um erro que muita gente tem, ali vai muito também da ganância, é, não, eu já tenho uma condição financeira boa, eu vou entrar com um capital grande aqui e vou testar. Assim, você pode ficar numa situação ali que você testar, e o teste, existe a possibilidade de dar certo, mas também existe a possibilidade que muita gente esquece de dar errado, né? Então, é uma coisa que me ajudou muito, já quebrei algumas bancas, mas, assim, valores completamente baixos, né? Assim, 10, 15, 20 reais que me ajudaram a entender o que dava certo, o que não dava certo nas apostas, mas que não impactaram tanto assim na minha vida financeira, por mais que na época eu não tivesse uma condição financeira que eu considerasse interessante, mas, ainda assim, não foi nada que me atrapalhou. É a mesma coisa, por exemplo, hoje. Até nessa pegada ali de diversificação, estudando também um pouco ali do mercado financeiro, renda fixa e tal, eu não vou começar com o dinheiro que, o mesmo dinheiro que eu faço as minhas apostas, eu não vou começar nisso daí porque eu estou testando. Então, acho que esse processo, ele é importante. Então, acho que a principal dica é essa. Engole conteúdo. Ah, eu acho que esse conteúdo é ruim. É ensinando a fazer martingueio em basquete. Sei lá, algum mercado que, de bate e pronta, eu já acho que não vai funcionar. Mas, eu não quero testar. Testa ali 10 reais, 5 reais. Vai com o valor baixo porque você tem a margem de errar e está tudo bem. Eu errei, mas aqui o valor que eu perdi foi isso. Até eu fiz, antes de começar a quebrar as minhas bancas ali no comecinho, eu tentei achar aqui para mostrar para você, Sérgio. Eu tinha um caderno que eu seguia um tipster. Eu, sem seguir, assim, sem apostar. Eu só ganhei o acesso no Telegram do cara, do grupo VIP. O cara mandava a bete, eu chegava no meu caderno e anotava, ah, Inter de Limeira para ganhar do 15 de Piracicaba. Aí, eu botava, tipo, 50 centavos, fictícios. Escrevia no caderno e anotava, como se fosse uma planilha, só que no caderno. Ah, deu green, deu red. E aí, no final do mês, eu fazia a contabilidade e não gastei, assim, paper bete, literalmente, que era literalmente no papel. Então, se você não quer gastar nada, 20 reais é muito, faz no papel, faz ali o teste, vai demorar um pouquinho mais, mas talvez lhe dê aquele conforto, aquele alívio de não precisar passar por uma situação delicada financeiramente, né? Cada um tem a sua realidade. Verdade, cara. E esse tema que você citou, ele é muito interessante, porque eu acho que começar com o mínimo possível, né? E, se possível, até não precisar colocar dinheiro logo de cara. Muita gente fica com essa ansiedade de querer fazer aposta e, por exemplo, achar que, ah, 20 reais é muito pouco para a minha realidade financeira. Realmente, pode até ser, mas o mínimo que você puder começar é melhor, porque vai acontecer que o próprio Matheus citou que quebrou várias bancas, né? Então, não é uma só que você pode perder, são mais de uma e aí, quando vê no final, você vai tentar, talvez, querer recuperar esse valor ou, no final, a soma de todas as bancas que você quebrou vai ser um valor alto. Então, o mínimo possível para começar é o ideal, né? Exato. Eu acho que até para você ter um certo controle, né? Isso que você falou, a gente falou sobre entrada recreativa, eu faço as minhas entradas recreativas, só que eu faço hoje em dia de uma forma que até recente, pouco tempo atrás, eu estava fazendo e não tinha noção do, entre aspas, o estrago que eu estava fazendo, porque eu não contabilizava, ah, vou fazer ali uma beta recreativa, botava 0,1 a unidade da minha banca, um valor muito baixo. Aí fazia uma, fazia outra, várias e várias cotações, só que se eu somasse tudo isso, no final dava, tipo, duas, três, quatro unidades negativas. Então, se eu perder tudo isso e eu não tenho essa noção, a mesma coisa serve ali para as suas bancas de 10, 15, 20 reais, porque você perde um ano, depois você perde a outra, no final de tudo, você somar dá um valor alto, né? Então, é você ter o controle, até para anotar, seja no caderno como eu fiz no meu início ou até numa planilha, que acho que é o mais ideal hoje em dia, para você ter o controle de tudo que você gasta. Eu acho que você, o principal segredo é você ser pão duro. Se você for pão duro, se você for um cara ali, eu sou um cara que, meu dinheiro, assim, foi muito difícil, se eu trabalho muito para ter ele, eu não vou perder ele, assim, de graça, né? Então, você tem que ser pão duro ali para começar a ter uma noção e testando as coisas. Eu acho que o segredo talvez seja esse. Até para crescer na vida, né? Muitos utilizam esse critério aí, porque, tipo, falam assim, quanto mais você ganha, melhor. Quanto mais você gasta, quanto menos você gasta, melhor ainda. Então, ganhe mais e gaste menos. Isso serve para a vida, isso serve para a empresa, isso serve nas apostas também, né? Exato. Eu acho que tudo, seja qual for a área que a gente for falar, a gente consegue relacionar com a vida, né? Relacionar de não fazer uma coisa que está fora do nosso alcance, com paciência, ter cautela. Claro que em alguns casos não dá para a gente ter uma paciência, tem casos e casos, mas no geral é isso. Eu acho que tudo se resume a experiências da nossa vida, né? De ter experiências até de outra área que não tem nada a ver com apostas, mas que você pode entender o que aquilo significa e adaptar ali para as apostas, eu acho que tem tudo a ver. Já que a gente citou esse assunto aí da caminhada, tem alguma coisa que você se arrepende na sua caminhada como apostador? Rapaz, eu acho que... De modo geral, eu diria não, porque eu acho que o processo ele faz parte, eu acho que os erros que eu tive me ajudaram a ser quem eu sou hoje, os erros que eu tenho hoje vão me ajudar a melhorar no futuro, mas eu acho que talvez ter um certo até preconceito, sabe? De aceitar, não, pô, isso daí dá para fazer, de dizer, não, eu sou apostador mesmo e é isso, eu acho que ainda demorei um pouco ali para poder botar a cara ali e divulgar ali, falar, ó, estou fazendo isso, eu tive muito receio ali no começo, mas ainda assim, eu acho que poderia dizer isso, mas de modo geral, eu acho que até mesmo esses pequenos detalhes aí, eu acho que ajudam a gente aí evoluindo para o que a gente vai se tornando, o que a gente busca se tornar no decorrer dessa jornada aí. Você hoje tem o seu Instagram ali que você posta muito conteúdo, né, no feed lá, dá para ver que tem muito assunto sobre aposta, você divide isso em uma página pessoal ou é só o seu Instagram aquilo ali mesmo e pronto? Eu divido, eu tenho o meu Instagram pessoal e aí criei esse outro ali para as apostas porque, primeiro, eu já tinha essa certa trava em dar esse pontapé inicial, talvez se fosse hoje eu faria num só porque não dá para você ficar com dois Instagrams, o outro eu mal uso, é só para ver e ter o contato com a galera do meu ciclo pessoal mas eu tomei essa decisão primeiro porque eu tinha esse certo bloqueio eu precisava dar esse primeiro passo e eu não estava talvez confiante o suficiente para fazer isso ali no meu Instagram pessoal eu criei o outro e hoje eu posto quase tudo da minha vida lá e assim eu acho que até faz um pouco de sentido porque o meu objetivo eu nunca fui um cara por mais que eu poste muita coisa por mais que eu faça live eu faça vídeo para o YouTube eu estou aqui no podcast eu não sou um cara por incrível que pareça que se sente tão à vontade assim com as câmaras eu vi de certa forma me adaptando a isso e não tenho receio nenhum de falar o intuito é assim eu tenho o meu grupo tenho um camarote para vender para eu vender eu preciso aparecer e para eu aparecer eu preciso ter um Instagram eu preciso estar em contato com as pessoas porque a única forma se eu ficar aqui na minha casa mandando um monte de bet que eu considere boa tendo bons resultados mas ninguém sabe do que adianta eu querer ter um grupo então se eu desse a partir do momento que eu decidi ter o meu grupo e vender o grupo eu precisava aparecer e aí eu disse não, eu vou criar um outro Instagram porque pensando no grupo não pensando em números porque eu poderia juntar os dois eu teria mais seguidores do que eu tenho hoje por conta do meu ciclo pessoal mas o meu vizinho a minha tia ela não vai assinar o meu grupo então em termos de vendas em termos ali do objetivo e de visibilidade seria algo que não iria impactar tanto assim claro que eu poderia até conseguir uma outra pessoa assim mas de modo geral foi mais por conta disso muito por conta da barreira ali que eu tinha daquela vergonha de tomar o pontapé inicial e também por isso então eu acho que eu hoje em dia tudo que eu posto é basicamente no meu Instagram ali do tipister mesmo arroba tipister mateus já que você citou aí o serviço do camarote fala um pouco sobre ele como é que funciona o que é que você entrega lá nesse camarote aí então o camarote ele é um grupo que ele existe antes do tipister mateus o camarote ele é um produto que ele é do Paulo Barreto o Paulo Barreto que é o cara que eu digo para o pessoal ele é o meu pai das apostas o cara que me pegou aqui e botou no colo e me deu os primeiros passos aqui eu lembro que na pandemia foi onde eu comecei a de fato a mergulhar um pouquinho mais aqui nesse mundo e aí eu conheci o Paulo Barreto aí comecei a trocar ideia com ele assinei a participei da tutoria que era uma mentoria individual que ele tinha com algumas pessoas e através dessa tutoria a gente meio que ganhava era uma turma se eu não me engano umas quatro ou cinco pessoas as aulas eram individuais e tinham aulas também em grupos o Paulo é professor então ele tem muita expertise ali em dar aula isso daí é um fato e ali ele tinha as aulas individuais tinha as aulas em grupo e no final a gente meio que passava por um estágio no Arquibancada Brasil que é o grupo dele o grupo gratuito o grupo que hoje eu também faço parte e aí mandei as minhas minhas dicas lá a gente foi tendo bons resultados nesse meio tempo isso era em 2020 eu acho no comecinho da pandemia nem existia tanto essa cultura do broker e na época eu parando pra pensar hoje eu já fiz broker naquela época porque o Paulo ele tinha uma metodologia que era o seguinte ele cobrou um valor X pra mim e pras pessoas que assinaram a tutoria e disse ó eu vou confiar no meu trabalho e no seu potencial eu vou pegar todo o valor que você me pagou por essa consultoria e vou colocar numa conta na época era da uma conta do terceiro aí ele colocou na conta e disse ó faz aí o teu trabalho faz aí o que tu aprendeu o que tu lucrar é teu e eu fico só com uma porcentagem ali porque eu tô confiando no meu trabalho então também ele confiando muito então esse aí foi meu primeiro contato como tipster nesse mini broker ali e depois no estágio digamos assim que eu fiz no Arquivocada Brasil os resultados começaram a fluir fui tendo bons números ele tinha um grupo que na época estava parado que era o camarote tudo isso pra chegar nesse ponto o grupo tava parado ele disse pô cara você não quer ficar com camarote mandar suas dicas lá e tal eu disse vamos vamos lá e aí desde acho que foi do final de 2020 eu tô lá no camarote camarote é um grupo que é 100% pregame ou seja não tem nenhuma aposta ao vivo é tudo antes do jogo ele tem essa essa escolha também porque na época eu não tinha tempo de estar acompanhando o jogo ao vivo e mandar então é uma comodidade que é uma comodidade que eu tenho mas que os clientes também tem de ser algo 100% pré-jogo somente em ligas brasileiras ou seja Série A B C Copa do Nordeste Copa do Brasil Sul-Americano Libertadores quando envolve algum time brasileiro eventualmente pode ter bet então a gente trabalha aqui com os times do Brasil estadual a gente tem time do Brasil jogando tem Corinthians tem Flamengo tem esporte náutico tem central enfim qual foi o time do Brasil a gente tá trabalhando ali 100% pré-game tudo pré-jogo e hoje em dia ele é 99% em handicap asiático eventualmente pode ter um ou outra bet ali em gols mas de modo geral é handicap asiático que é um grupo mais exclusivo para um tipo de apostador tô ciente disso mas é um grupo ali que eu tenho com muito carinho já são quase 4 anos de camarote o grupo mais antigo eu acho que trabalha com mercado asiático que tá disponível no mercado de lá pra cá de 2020 pra cá surgiram vários eu mesmo já tive eu conheço outros apostadores que também tiveram um grupo mercado asiático 100% pré-live mas o camarote se mantém né por que você acredita que isso acontece cara? ele eu acho também que ele é não tem como porque tem muita gente no mercado eu acho que ele é o mais antigo não por ele ser o que foi criado primeiro mas por ser o mais antigo que se mantém até hoje como o Sérgio disse eu acho que o que faz o camarote tá até hoje funcionando é assim realmente é um grupo que tem resultados não são os resultados extraordinários mas é um grupo muito consistente e é um grupo que tem apesar de não ter tantos clientes por ser um grupo mais exclusivo ali realmente pras pessoas que tem um perfil ali muito específico dentro das apostas mas é um as pessoas que estão no camarote são pessoas que por ter essa mesma forma de pensar que eu que o Paulo Barreto são pessoas que são digamos assim muito fiéis então como são pessoas que tem ali um conhecimento um pouquinho acima do mercado entendo que talvez ali num ou outro mês que a gente tem um resultado um pouquinho pra baixo entendo que pelos números a gente tem uma consistência muito grande então acho que a maior palavra é essa é a consistência ali a gente acha que 3, 4, 5 unidades por mês é pouca coisa se a gente comparar com sei lá 2018, 2017 que a gente fechava com 200 cento e poucas unidades positivas mas se você pegar ali duas unidades por mês no final do ano você tem 24 unidades né pra quem tem uma stakezinha um pouquinho mais alta já é uma baita de uma renda extra então acho que o principal motivo e qualquer grupo ele vai se manter pelos resultados e o camarote pelos resultados e também principalmente eu acho que pela consistência ser algo um pouquinho mais linear não ser aquela curva mais oscilatória que a gente tem nas apostas que é normal mas no camarote a gente tem uma coisa mais específica como é ali um mercado muito específico o volume um pouquinho mais baixo claro pode acontecer uma curva muito negativa uma curva muito positiva mas no geral é uma curva ali um pouquinho mais reta claro que existe oscilação mas é muito consistente nesse quesito e esse é um ponto que me chama atenção porque a consistência é algo difícil de se conseguir nas apostas você na maioria das vezes a maioria dos apostadores vão passar por sei lá três meses bons um mês ruim dois meses ruim ali aquela oscilação que existe principalmente quando você tem um volume grande de apostas principalmente quando você às vezes se empolga e vai ali naquele embalo de um mês bom e para você ser consistente consistente na maioria das vezes você tem que ser comedido tem um número ali de apostas considerável e tudo mais então o que você poderia passar sobre esse tema já que você é um cara bem consistente que tem um serviço com consistência como um apostador pode chegar a esse ponto de se tornar consistente nas apostas a gente fala de consistência contextualizando aqui para a galera não imagine que é aquele grupo que não vai ter red que não vai ter resultado negativo porque tem e vai ter esse ano ainda vai ter faz parte só que acho que você à medida que você vai de certa forma amadurecendo você fica mais cascudo você fica mais frio e eu digo para muita gente que assim é completamente diferente por mais besta que pareça ser mas é completamente diferente você ser tipster e você ser apostador eu tomar um red aqui de duas unidades na minha conta e só eu tomar não dói agora eu perder meia unidade ali no grupo dói muito mais em mim enquanto tipster do que eu enquanto apostador porque eu sei que tem o dinheiro de muita gente ali seguindo aquele negócio então assim o que pode acontecer com muita gente quando você é tipster principalmente quando você começa a saber que está mexendo com o dinheiro um pouquinho mais alto seja porque tem muita gente no grupo ou seja porque tem algumas pessoas no grupo mas essas pessoas tem um stake um pouquinho mais alto é você ficar realmente ali chega um momento negativo ali você fica muito abalado você fica muito receoso então eu acho que é você ter essa cautela ser frio assim tem semana que eu estou no grupo ali até de vez em quando a galera manda mensagem pô vai ter nada não essa semana porque velho se posso estar no red tem gente que ah estou no red vou caçar alguma beta que está no final do mês estou menos 0.5 unidades negativas se eu mandar uma beta ali de 1.80 com unidade de green eu fecho mês positivo tem gente que vai caçar se tiver um jogo só no dia vai caçar a beta ali vai mandar no grupo porque no final do mês vai estar lá abril, maio positivo então eu sou um cara muito tranquilo em relação a isso de fato não me apego em relação a janeiro, fevereiro ao mês me apego mais ao número geral então eu acho que é essa essa cautela assim sabe você definiu a sua metodologia você pode parecer que você está indo por um caminho errado na hora mas se você está confiando ali na sua metodologia você tem que confiar não pode ser aquele confiar ali de receoso ou você mergulha ali de cabeça na sua metodologia e confia cegamente ou você provavelmente vai ficar ali no meio termo que você pode ir para um lado e forçar a beta ali e nisso que você força é que nem aquela beta recreativa você força 1 2 3 quando você vê o resultado que era x negativo virou 3x negativo por conta que você tentou recuperar não na sua banca mas na banca da galera sabe então eu acho que o que me ajuda é ser muito comedido ser muito tranquilo e saber lidar com com esses momentos negativos que faz parte por mais que doa dói muito realmente cara você acha melhor ser apostador ou seu tipster mais fácil como é que é o mais fácil dos dois eu me sinto muito mais confortável sendo apostador eu já tomei head muito grande de amigo meu que mandou essa beta tem muito valor pode ir 3 unidades eu sou um cara em gestão normalmente no meu grupo esse ano talvez eu tenha mandado uma vez alguma beta de 2 unidades mas eu sigo outras pessoas como eu falei e aí tem caras que eu sigo que são mais agressivos até amigos pessoais que é apostador também manda para mim no privado pode fazer essa aí pode botar botei 3 unidades eu tomei head já de 3, 4 unidades em um jogo só que não foi com a aposta minha foi com a aposta dos outros e é assim claro que a gente fica chateado mas me incomoda muito mais eu tomar um head de uma unidade meio head quando eu estou mandando no grupo porque eu sei que eu sinto como se eu juntasse a stake de todo mundo e fosse eu que tivesse perdido todo aquele dinheiro então eu me sinto mais confortável sendo sendo apostador por conta desse alívio de não saber que eu posso estar dando prejuízo para alguém mas a gente é tipster também a gente sabe eu gosto eu gosto dessa digamos assim tem adrenalina de apostar tem essa adrenalina também de saber que tem uma galera ali confiando no seu trabalho e fico muito feliz que tem uma galera que dedica uma parte do seu dinheiro para uma coisa que eu estou mandando então é uma responsabilidade muito grande a gente tem que saber lidar com essa responsabilidade o tipster ele tem aquela visibilidade o cara é tipster vou seguir ele o cara segue e está indo bem e o cara recebe muito elogio quando o tipster está indo mal é que nem jogador de futebol é cobrança de tudo que é lado o cara muito pressionado tendo que entregar resultado o pessoal ali pagando e toda aquela cobrança e o apostador é tudo nos bastidores como você mesmo citou às vezes nossos amigos ali apostadores os tipsters que nós seguimos chega sempre chega uma aposta essa aqui é boa pode atolar aí você às vezes atola duas três unidades às vezes dá bom e às vezes dá ruim então tem muito isso e a galera que está de fora nem sabe o que está se passando mas de vez em quando chega umas apostas dessa aí pois é e é aquela coisa se eu estou fazendo assim eu cheguei para o Sérgio só Sérgio faz essa aí que pode atolar que é 100% garantida pode ir que essa é certa se der red só quem vai saber sou eu e o Sérgio ninguém vai postar ninguém vai falar agora se der grinha a gente pode postar para a galera não sei o que só vai ficar com raiva mesmo mas segue a vida depois eu vou dar eu fico com raiva mas assim só eu sei que eu tomei esse red quando eu sou tífio por mais que eu não vá apostar por exemplo no meu Instagram não postei lá que eu tomei tal red mas as não sei quantas pessoas que assinam o camarote sabem que eu tomei aquele red a planilha é pública qualquer pessoa chega ali no meu Instagram olha a planilha sabe os reds e os grins que eu tive nessa temporada então é essa questão também ali de sabedoria tem muita gente que toma muito prejuízo mas ninguém sabe né é cara você ao longo dessa caminhada são 4 anos de serviço do camarote não chegou nenhuma proposta para você não talvez até indecente de dizer assim ó trabalhar comigo você vai ganhar mais dinheiro é porque assim quando as pessoas se destacam elas começam a ser mais visadas e sempre surge uma oportunidade ou outra eu sei que você está trabalhando com apostas EFC querendo ou não é uma oportunidade que apareceu você abraçou e está entregando bem o próprio Danilo Pereira também mas talvez uma proposta indecente que surgiu na sua caminhada e não apareceu nada do tipo não eu lembro que quando eu conversava muito com o Paulo ele falava para mim poxa esse menino aqui é bom ele tem futuro ele está mandando bem eu tenho medo daqui a pouco eu não sei se eu vou conseguir segurar ele muito tempo aqui não nessa parceria que eu estou comendo no camarote eu queria que você falasse um pouco sobre esse ponto já recebi algumas algumas propostas eu já falei até para alguma outra pessoa não lembro para quem é como se eu tivesse meio que uma dívida de gratidão com o Paulo Barreto se um dia eu tiver que pagar para trabalhar com ele eu provavelmente pago se for o caso é um cara que eu sou muito grato me abriu muitas portas me abre ainda muitas portas então assim já recebi algumas propostas mas sempre busco tentar conciliar chega alguma proposta mas assim não dá porque eu já tenho o meu grupo eu confio muito também no meu trabalho então eu sei que por mais que em alguma outra proposta possa ter um pouco mais de visibilidade eu confio muito no meu trabalho eu sou um cara muito paciente então não à toa estou quatro anos ali a gente sabe que a aposta muita gente muda assim o cenário porque as apostas são isso a aposta é um negócio que dava certo quatro anos atrás não está dando agora a minha metodologia no camarote não é a mesma de quatro anos atrás mas eu confio muito no meu trabalho eu estudo muito me preparo muito para isso já recebi algumas propostas a maioria nem me balançou tanto já de assim de chegar a gente não vamos fazer de tal jeito só que eu tenho algo muito certo na minha cabeça sempre acreditei muito no meu trabalho no trabalho do camarote e assim acho que chegaram não me balançaram e como eu sempre falo eu acho que por tudo que o Paulo fez por mim e continua fazendo eu acho que dificilmente eu vou estar ali claro pode acontecer a gente não sabe o dia de amanhã mas dificilmente eu vou estar o camarote com a gestão talvez de outra pessoa de algum terceiro ali por trás por conta disso é como se fosse aquele jogador de um clube só então acho que no momento até então Marco Rois Rogério Senna é tipo isso claro final da carreira às vezes pode pintar alguma coisa assim mas acho que está muito longe ainda desse final no momento não no momento apesar de já ter chegado alguns como eu falei primeiro que não não me balançaram e segundo eu sempre tento por exemplo conciliar conversa com o Paulo também assim quando chega alguma coisa tá por exemplo apostas FC poderia conflitar o canal do Danilo Pereira poderia conflitar até porque série B é um serviço que eu tenho aqui no meu grupo então estou mandando dica também no YouTube só que a gente consegue sempre ali pense se a gente sentar analisar direito o que você quer o que você acha que seria interessante como é que eu consigo conciliar porque eu acho que nesse caso aí o que eu trato como empresário da marca camarote é tipo assim o camarote é a minha primeira opção você quer isso como é que a gente concilia com o camarote não é o camarote que tem que conciliar com isso é esse terceiro produto aí que sim concilia com com o camarote então já chegaram alguns mas nada ainda para para me balançar não e como é que você se vê daqui a dois anos cara em relação às apostas 100% apostas o que é que você se vê fazendo do que você já faz se vê fazendo mais vezes do que algo que você já faz alguma coisa diferente daqui a dois anos 2026 como é que você quer estar rapaz é pergunta difícil as apostas é é uma coisa que a gente sabe que a vida muda muito a vida tem tem altas e baixas as apostas ainda mais uma coisa que a galera faz em termos de criação de conteúdo hoje daqui a dois meses pode ser que não funcione mais mas assim eu me enxergo daqui a dois anos mais consolidado ainda no mercado eu quero ser aquele cara que a galera vai olhar para mim e vai pensar pensa em algum apostador do futebol brasileiro eu quero ser o cara que a galera vai ser o primeiro nome que vai surgir pensa em um apostador de série B Matheus Falcão pensa em um apostador de série A Matheus Falcão pensa em algum apostador de pré-game eu quero uma dica pré Matheus Falcão eu quero ser essa referência não sei se daqui a dois anos mas como eu sempre falo eu sou um cara muito paciente então eu tenho isso e em outro contexto em termos de criação de conteúdo não como Thiefster em si do Camarote por exemplo eu assim dá para ver que eu faço muita coisa então eu estou sempre tentando ali tem tal coisa ali que é bacana o Matheus Falcão está por ali eu quero estar diversificando ainda mais estou no Aposta do UFC estou no canal do Danilo tenho o meu Instagram que eu estou também produzindo conteúdo então assim eu quero expandir o máximo que der para expandir ganhar território ali tentar ganhar um espaço acular ganhar cada vez mais visibilidade então estou começando a trabalhar cada vez mais ali no meu Instagram então eu acho que eu quero mais visibilidade como eu falei eu acredito muito no meu potencial e faço muito para para poder estudar e me preparar para entregar alguma coisa que eu considere eu sendo cliente que eu assinaria que eu acompanharia então é o que eu sempre falo tudo que eu preciso tudo que eu quero e que eu busco é oportunidade porque eu sei que eu tenho essa capacidade e me preparo para mostrar um trabalho ali de qualidade então eu quero me ver cada vez mais visível ali no mercado isso que você falou é massa porque teve uma época que eu estava com esse mesmo pensamento e eu trilhei o mesmo caminho que você trilhou que foi quando eu estava prestando serviços para o Aposta 10 para o Clube da Aposta eu queria me conectar com pessoas diferentes eu sempre me achei muito sozinho sabe gravava meu vídeo palpites criava meu conteúdo mas era sempre só o Sérgio Freitas e eu era sempre bem reconhecido pelo que eu fazia mas tipo ter uma equipe de trabalho esse mesmo tema se conectar com pessoas diferentes aprender coisas diferentes também novas coisas tudo isso é muito interessante e você está no caminho certo é só dar continuidade para isso que a visibilidade e o reconhecimento cada vez maior vai aparecer para você é sem dúvidas é assim todo dia a gente acorda com aquela com aquela motivação de gravar vídeo de fazer live de estudar o mercado ver as notícias não tem dia que eu quero só acordar e passar o dia inteiro deitar na minha cama no ar-condicionado assistindo série mas a vida é nisso como eu falei aqui no início as apostas são só uma parcela da nossa vida então meio que tudo que acontece na nossa vida acontece nas apostas então tem dia que eu não estou afim não estou motivado não estou bem acordei mal estou triste aconteceu alguma coisa assim não estou afim de postar no Instagram mas não a gente tem que ser consistente a gente tem que estar aparecendo ali e aí a gente tira aquela motivação ali de baixo nem que seja só para aparecer estou aqui fazendo isso porque eu acho que é isso a gente sabe tem vários casos de sucesso a gente sabe mais ou menos o caminho a gente se prepara mas nem sempre é essa mil maravilhas tem dia que realmente é um dia mais para baixo mas faz parte na vida é assim porque nas apostas não seria tem pessoas que você se inspira que você se vê ali e tem como referência nas apostas uma, duas, três se você puder citar quem são elas porque se não tem nenhuma e por qual motivo também eu tenho várias e acho que sempre eu vou botando botando uma parcela de cada pessoa que eu me inspiro como eu falei lá no começo o cara que me deu a visibilidade foi o Paulo Barreto ele para mim é o cara que realmente me deu uma oportunidade que eu estava buscando acreditou no meu potencial quando eu não era ninguém era só mais um ali eu tenho o Paulo como uma grande referência e aí não tem como não citar o Danilo Pereira o Barba ali nos primórdios foi o cara que eu via os conteúdos assistia as aulas e pegava aquilo ali e levo isso até hoje do que eu aprendi lá no começo que foi muito importante o próprio Sérgio Freitas você mesmo ali eu lembro você tem um vídeo você está com a camisa do Borussia Dortmund tem um quadro um quadro atrás eu assisti esse vídeo aí umas dez vezes nesse mesmo caderno que eu anotava eu tinha anotado aquelas suas aulas lá de gestão de banca li um livro também acho que você tem um e-book de como analisar o jogo técnicas de apostas ao vivo pronto li esses e-books aí umas duas vezes cada um então me inspirei muito em você ali no começo eu queria muito achar vou tentar achar esse caderno não sei onde ele está porque basicamente o meu começo ali está ali eu assisti aqueles vídeos os seus vídeos e o do Dan Lilo foi bem no comecinho foi ali onde eu comecei a aprender de fato e aí depois conheci também o Eric Feitosa que é um amor de pessoa um cara muito muito gente boa sou aluno dele até hoje tenho algumas aulas com ele ali particular então é uma grande inspiração para mim ali de um cara que também se reinventou dentro das apostas então se eu tivesse que citar ali quatro caras com certeza seriam aí o Paulo Barreto o Sérgio Freitas o Danilo Pereira e o Eric Feitosa não é não é não é querendo babar ninguém mas de fato assim são caras que realmente eu me inspiro desde o começo eu queria muito achar esse danado esse caderno ali para ter a prova show de bola cara eu tive um caderninho desse viu 2016, 2017 eu fazia minhas análises colocava lá e teve um dia até que em 2018 eu achei ele e postei para a galera a galera gostou demais porque acompanhava e lembrava até das apostas ó essa apostas aí eu peguei então fica registrado né então muito massa também saber as referências que você tem eu queria só fazer mais uma pergunta nesse âmbito agora mais pessoal para a gente ir mais para o lado técnico também nas apostas falar sobre talvez estatística informação quero saber qual é o seu perfil porque é que você não faz apostas ao vivo tudo mais se você faz também nos bastidores né mas cara qual é o seu sonho quero saber seu sonho de vida assim agora não somente perguntei como é que você se vê daqui a dois anos nas apostas Matheus Falcão não tive que ser Matheus seu sonho cara meu sonho é assim eu sou um cara muito família sabe meu sonho é tentar proporcionar para minha família ali tudo que eles merecem sabe porque sem eles eu acho que eu não não estaria aqui são pessoas que me inspiram a cada dia minha mãe meu pai minha namorada minha irmã são pessoas que cada um no seu cada qual cada um com sua particularidade são pessoas que me inspiram então assim o meu sonho de vida é assim construir uma família poder proporcionar para essa minha família a futura família que também vem vem por aí é poder proporcionar o que eles merecem sabe é tentar dar um pouquinho de felicidade para pessoas que me fazem feliz então acho que eu sou um cara muito feliz eu sou um cara muito para cima e eu quero que as pessoas sejam assim então meu maior sonho é olhar assim daqui a sei lá 60 anos e dizer pô eu fui feliz eu fiz as pessoas felizes então acho que sem dúvidas o meu maior sonho é isso é crescer junto com minha família nem que eu tenha que fazer uma forcinha um pouquinho a mais para levantar essa bola botar a faixa de capitão em A10 nas costas ali para fazer essa galera que me faz tão bem feliz como eles merecem muito massa é aquela questão da gratidão e a gente já enxerga isso que você tem pelo Paulo Barreto que ele deu a primeira oportunidade a você você abraçou mostrou o resultado e se mantém até hoje então é isso na sua vida pessoal também dá para ver que é dessa forma que você leva a vida então show de bola agora eu quero saber uma coisa de você você é um cara mas dá estatística ou dá informação me diga aí cara assim como muita gente eu fui me reinventando no mercado hoje em dia se eu tivesse que dizer um lado eu diria que dá estatística mas se fosse só estatística eu acho que não não teria resultados os resultados que eu tenho hoje sabe eu acho que eu diria que hoje em dia é é 60% estatística é 40% ali informação e aí até traçando um pouco ali dessa minha linha do tempo na relação estatística e informação e aquela coisa mais do feeling de estudar as equipes é no começo ali nas tutorias do Paulo Barreto eu tinha um outro caderno que eu anotava é tipo assim estava jogando Brasil de Pelotas e Ponte Preta aí eu estava assistindo o jogo ou então assisti os melhores momentos depois aí eu pegava o caderno demorava quase uma hora né aí eu pegava o caderno e dizia lateral esquerdo da Ponte Preta é um cara que agride muito é um cara como se fosse um analista tático sabe é um cara muito ofensivo só que deixa muitas brechas ali no setor defensivo atacante direito da Ponte Preta é um cara que é muito bom ofensivamente e não volta tanto para atacar aí eu ia meio que criando essas informações e eu pô acho que talvez o mercado de Goose aqui seja interessante porque a gente tem um lateral que apoia muito mas que não defende bem o atacante que não volta para marcar mas que ataca bem então eu tinha toda essa questão só que me demandava um tempo que na pandemia todo mundo tinha tempo né me demandava um tempo ali eu passava um dia para analisar cinco jogos então demandava um tempo muito grande era algo que na vida normal era inviável é inviável não tem como a gente manter esse padrão de tempo ali com análise nos dias atuais não tem como a gente gastar tanto tempo assim então eu tenho muito essa parte da análise assim de leitura mesmo à medida que eu fui evoluindo eu conseguia ali tipo olhava as notícias via os melhores momentos não precisava escrever tanto assim mas ainda era 100% ali assistindo o jogo a minha opinião sobre as equipes e montava aquela linha justa e fazia a aposta aí depois você vê o mercado evoluindo aí você vê as estatísticas chegando aí comecei a botar ali junto um peso de gols um peso de posse de bola um peso de alguma outra estatística e hoje em dia eu me encontro num momento onde eu tenho uma planilha que tem ali os dados estatísticos tem XG ofensivo XG defensivo finalização gol marcado gol sofrido e aí eu pego tudo isso chego no preço vamos supor que cheguei que o Náutico tem 80% de chance de ganhar tal jogo aí eu vou pego isso beleza isso aqui é 80% agora vamos voltar lá para como era no começo analisa então na realidade o Náutico tem aqui 60% aí eu pego os dois são 80 com 60 70% então eu ainda assim eu relaciono um com o outro não sou cegamente das estatísticas dos números como muita gente é e muita gente é lucrativa dá para ser lucrativo das duas formas mas a forma que eu me encontro hoje melhor é fazendo essa junção eu faço toda essa análise toda essa toda essa lapidada das estatísticas chega um valor no final eu analiso ver se tem algum desfalco ver se tem alguma notícia ali importante se eu achar pertinente eu faço a aposta de valor se não eu digo opa a estatística não detectou o que eu detectei aqui analisando a partida por conta disso eu não vou fazer ou então dificilmente mas posso fazer uma aposta contrária ao que a estatística mandou mas hoje em dia eu sou um cara meio a meio mas um pouquinho mais ali para as estatísticas não tem como deixar não tem como deixar o outro lado da informação do feeling da experiência desse tato porque você utilizou muito no passado e faz competições brasileiras mas cara dessas estatísticas aí quais são as mais relevantes para você aquela que tem um peso maior é esse negócio de XG esse negócio é bom mesmo queria que você falasse sobre isso sem dúvidas o XG para mim o XG ele é eu chamo o XG daquela é como se fosse a opinião do comentarista técnico porque é o que os números simples digamos assim não mostram por exemplo você vê um jogo ali acabou o jogo 3x0 para um time time A ganhou de 3x0 do time B mas você pode olhar o XG e o teoricamente justo pelo que foi a partida foi que o time B na realidade merecia ganhar o jogo por 1x0 então eu acho que é uma coisa que quando a gente olha só os resultados e é um de certa forma uma evolução do shape o shape que a gente lá do começo chamava e ainda chama de a forma que as equipes estão jogando você entender se o time está bem se não está dentro de campo é diferente do resultado um time pode vencer 3x0 mas sem jogar bem ele estaria com a forma boa mas com o shape ruim então o XG para mim ele funciona meio que como se fosse esse shape então eu pego um jogo ali e sem dúvidas o mais importante das estatísticas que eu uso é o XG e aí ele vai me auxiliar para dizer talvez eu acho que eu estou levando muito em conta ali um time está 5 jogos invictos mas na realidade a gente olha ali o time sequer merecia o XG é muito isso do entre aspas merecimento do futebol ele sequer merecia ter vencido ali esses 5 jogos então a gente pode identificar que o mercado acho que vai pesar um pouquinho nele por conta dos resultados mas como o XG não é tão bom assim na realidade talvez dê um valor do outro lado porque está próximo dele voltar ao que a gente chama de regressão à média ele poderia voltar ali à regressão à média e aí sem dúvidas o XG acaba sendo mais importante para mim muito bom cara e na questão da informação aquela informação de última hora a questão de desfalque escalação jogador importante o feeling a forma como as equipes jogam como é que você vê isso de ponto mais importante eu acho que o mais importante para mim é a questão da escalação a gente vai conhecendo pessoas conhecendo pessoas conheço o Sérgio Freitas de Sergipe conheço o fulaninho que é de São Paulo e às vezes uma coisa que eu sempre falo e me ajudou muito é sobre clubismo eu sou torcedor do Náutico sou maluco pelo Náutico mas assim se eu tiver que apostar no esporte contra o Náutico na final do Pernambucano eu vou apostar em campo ali como torcedor aí a gente se vira aí para ver quem vai sair feliz mas e por que eu estou falando isso? porque normalmente o torcedor é o cara que vai saber o melhor ali do seu time eu sou torcedor do Náutico então eu sigo o setorista do Náutico eu sigo fulaninho que conhece alguém que trabalha no Náutico eu tenho um amigo que trabalha no Náutico que é da minha cidade fulaninho é mora em São Paulo ele é torcedor do Corinthians então ele segue torcedor do Corinthians e pode conhecer alguém que trabalha no Corinthians então às vezes chega uma informação não tenho nenhum scout contratado mas às vezes chega alguma informação olha fica atento aí porque tal time aí deve poupar no meio de semana porque tem um jogo importante no final de semana então o que mais pesa pra mim dessa parte mais subjetiva seria essa notícia ali do time poupar quando eu vejo o time vai poupar eu chego a ficar arrepiado aqui porque é quase que uma informação ali de ouro porque aqui no Brasil principalmente muda muito o time titular do time reserva tirando assim Flamengo Palmeiras mas muda muito assim o nível e aí quando pega alguma informação assim tal time vai reserva tal time vai misto vai com a base aí é o tipo de situação que eu me sinto mais confortável em apostar e sem dúvidas a mais importante então assim se alguém aí tem informação meu time vai poupar manda uma mensagem aí pra mim no Instagram que a gente chega numa linha boa aí pra apostar isso que você tá falando é muito massa cara porque eu já entrevistei muitas pessoas e ou o cara é da estatística vidrado nas estatísticas só olha isso ignora totalmente a informação ou ele aposta por informação e no cenário das apostas eu conheço várias dá pra ver né nitidamente caras que são totalmente voltados pra estatísticas e outros voltados pra informação e você faz os dois você consegue unir os dois consegue adaptar bem ali questão de xg com as informações as notícias que saem na sua metodologia se você fosse ignorar um dos dois não a partir de agora se eu for fazer somente aposto por estatística por xg ali ou se eu for fazer aposto somente pelas notícias e o que eu acompanho dos times qual seria o que você iria escolher pra não sua metodologia não ser tão prejudicada é é uma boa pergunta viu assim eu falei aqui que o meu peso maior hoje é das estatísticas é algo ali em torno de 60% essa parte subjetiva ali de 40% mas mesmo que sendo menor a porcentagem que eu uso no meu preço hoje eu acho que eu tivesse que escolher um lado só eu iria pelo pelo lado subjetivo porque como eu trouxe aqui durante toda essa conversa eu sou um cara muito comedido um cara muito paciente então eu teria ali mais acho que mais controle da situação tanto é que quando eu faço aqui boto na minha planilha aqui que eu vou precificar dá valor em quase 60% dos jogos dá valor em muito jogo e eu sou um cara que tem um valor me baixo então esse meu lado subjetivo ele é meio que um filtro a mais das apostas que dão valor ali na na planilha então ainda assim eu provavelmente teria uma queda de desempenho considerável mas eu acho que falando de linearidade falando de de constância eu escolheria o lado subjetivo por conta disso sabe até pela minha rotina eu sou estudante minha faculdade é integral então eu não ia conseguir por exemplo ficar atento se eu parar e aqui ficar assistindo todos os jogos tendo esse tempo todo eu provavelmente ia conseguir aprimorar essa minha parte ali talvez conseguia manter só mesmo como eu falei com certeza ia cair o meu desempenho mas eu acho que ainda assim ia conseguir respirar um pouco nesse mercado que é tão difícil sobreviver só com com a parte subjetiva muito bom quais são as competições mesmo que você aposta série A série B série C Libertadores Sul-Americana aí as copas Copa do Brasil Copa do Nordeste e no estadual aí depende muito do ano sabe tem ano que a gente tem mais eu consigo mais informação de tal lugar assim mas os estaduais aí sem todo ano óbvio pernambucano aí tem campeonato baiano eu gosto muito paulista carioca aí depende muito mas não não cubro todos os estaduais por questão eu não consigo abraçar todos mas estadual a maioria pelo menos esse ano eu consegui cobrir e quando você desce para essas competições menores talvez a informação talvez eu esteja errado mas a informação é ainda mais relevante do que uma série A do campeonato brasileiro por exemplo por que que isso acontece pesa pesa muito mais mas tanto é que assim nos estaduais o meu trabalho ele é tipo 90% essa parte informativa 90% essa parte de de informação e 10% ali quando quando é 10% às vezes tem campeonato que não faz nem sentido a gente trabalhar com números porque para a gente trabalhar com números a gente precisa de volume estadual é um campeonato que tipo pernambucano são 10 rodadas eu pegar ali 3 rodadas a mesma coisa do brasileirão hoje a gente está na série B indo para a quinta rodada e eu ainda não usei nada de estatística porque é muito pouco você pegar ali você pegar um time que venceu sei lá na terceira rodada Curitiba venceu por 3x0 depois venceu por 4x0 depois venceu por 3x0 você pegar a média de gols vai dar uma média de gols do Curitiba ali absurda a tendência é com o decorrer das rodadas essa média aí caindo então polui muito polui muito ali a a real estatística então nos estaduais é tipo 90 para cima de informação dessa parte mais antiga a moda antiga ali das apostas então pesa muito pesa muito aqui a maioria das apostas é através disso nos estaduais a gente tem que ter se virar para achar informação no YouTube do ser turista do 15 de Piracicaba para tentar pegar alguma coisa ali porque aí pesa muito porque quando o Flamengo vai poupar na mesma hora o Brasil todo sabe poupou aqui para o Campeonato Brasileiro porque vai jogar Libertadores todo mundo sabe então você vai ali você tem que ser muito rápido para conseguir você pode conseguir dá para conseguir mas você tem que ser muito rápido para conseguir uma posição de valor no mercado com base nessa informação no estadual se você pegar aqui sei lá um salgueiro de Pernambuco do interior de Pernambuco que vai poupar daqui que a casa de aposta saiba disso você já tem feito aí meio mundo e aposta então pesa muito e como é que é sua relação com o Ao Vivo cara você no seu serviço não faz no camarote mas também não faz cobertura né pelo menos não manda lá mas você assistindo jogos ali por exemplo você faz transmissão no Apostas FC daqui a pouco tem live você vai estar transmitindo lá como é que você lida com o Ao Vivo nas suas apostas pessoais então a minha escolha do do Ao Vivo quer dizer a minha escolha do pré-game pra eu trabalhar só no pré-game foi até uma orientação do Paulo Barreto que a gente nesse no início lá no começo a gente olhando os números a gente analisando aqui os resultados naquela época eu fazia pré e live ele olhou e disse cara você vê os seus resultados aí são bons no live você tem um resultado positivo mas no pré-game é muito melhor talvez você esteja perdendo muito tempo ali da sua vida com ao vivo que talvez não pense talvez não vale a pena ele me disse pense aí pense no seu custo-benefício uma coisa que ele me disse e que eu digo pra todo mundo que eu sempre faço questão de repassar é assim não é a sua vida que tem que se adaptar às apostas são as apostas que tem que se adaptar à sua vida então pra eu fazer apostas ao vivo eu tenho que dedicar um tempo pra poder assistir o jogo e se por um acaso tiver algum aberto de valor eu mandar então se eu tenho um grupo pago o Sérgio tá me pagando uma mensalidade e eu digo que vou mandar posso mandar apostas ao vivo eu no mínimo e é uma coisa que eu levo pra minha vida em qualquer aspecto se eu tô fazendo alguma coisa eu tenho que fazer um negócio sério se o Sérgio tá me pagando e eu digo no meu grupo que eu vou fazer apostas ao vivo todo jogo eu tenho que estar assistindo ali porque se pitar alguma coisa eu vou mandar pra galera só que eu não quero perder o meu domingo à tarde pra assistir jogo de futebol se eu tiver afim de assistir o jogo de futebol eu vou assistir o jogo e se tiver algum aberto de valor eu mando no arquibancada Brasil eu mando no Instagram eu mando de uma forma gratuita então hoje em dia eu faço apostas ao vivo faço live apostando ao vivo mando apostas ao vivo no meu Instagram mando apostas ao vivo no Telegram gratuito do arquibancada Brasil mas eu faço isso quando eu quero eu faço isso quando eu acho que eu que eu devo mandar quando eu tenho tempo porque eu não posso me disponibilizar pra estar sempre fazendo isso então é uma questão de foi uma coisa que eu fiz pras apostas se adaptarem então eu vou fazer live daqui a pouco com apostas FC mas eu não vou fazer porque é é uma coisa que é uma obrigação minha eu disse ó é o seguinte galera na quarta-feira à noite eu tenho minha meu horário disponível aí pra pra fazer a live então foi através disso eu não quero ter o compromisso sabe porque é aquilo que eu falei é a partir do momento que eu digo galera toda rodada do brasileirão posso mandar aberta e ao vivo eu enquanto tipo se eu tô dizendo isso eu tenho que assistir os jogos todos os jogos como um trabalho e assim que eu lido com camarote como um trabalho pra mandar essas dicas se eu não faço isso e faço só como eu quero é melhor não não pagar porque eu não vou ter um resultado ali tão bom porque eu vou ficar querendo fazer uma coisa fazer outra então eu faço a aposta ao vivo mas eu faço quando eu quero quando eu tenho tempo aí eu vou lá e faço porque eu tenho resultados positivos longe de ser os resultados que eu tenho aqui no pregame até hoje se mantém no pregame melhor mas não é que eu seja ruim que eu não faço de jeito nenhum no ao vivo mas é só uma questão de adaptação à minha rotina na minha rotina eu não posso me comprometer em estar assistindo tanto jogo assim eu assisto os jogos quando eu tenho tempo e quando eu quero então acho que torna até mais fácil esse processo pra gente não fazer aquela coisa obrigado né porque imagina eu tenho aqui meu serviço e tô tendo que assistir o jogo porque pode estar com alguma bad só que eu tô com sono hoje em dia se eu tô com sono eu não vou assistir o jogo eu vou dormir porque eu não tenho obrigação de estar ali assistindo o jogo sabe muito bom cara essa questão do tempo é muito importante porque eu mesmo já sofri muito com isso não ter tempo pra nada porque queria só ficar vidrado nos jogos ao vivo eu já tinha um resultado bom ali no live e eu queria aumentar eu pensava né se eu assistir mais jogos eu vou ter vou acumular mais unidades de lucro e eu tava eu me via fazendo o que? tinha um jogo com odd de 1,70 no acima de 2,5 e não pegava aquele jogo eu esperava pro ao vivo esperava 10 minutos pra pegar um odd de 1,80 1,90 esperando alguns minutos iniciais ali e quando eu via eu tava fazendo muito isso deixando de fazer a poxa pra jogo pra poder fazer muito ao vivo sem falar nas coisas da vida pessoal profissional que eu deixava de fazer pra tá assistindo jogos e às vezes a depender da competição a depender do dia da semana você sair esgotado de vários jogos em sequência ou de vários jogos ao mesmo tempo e quando você vai ver o resultado final ali você trocou muito dinheiro ganhou muito dinheiro perdeu muito dinheiro e comparando com o pré-jogo com sua qualidade de vida que você tem somente no pré-live na verdade às vezes nem compensa né pois é aquela coisa custo-benefício real ah eu sigo o tipsters como eu falei eu tenho uma carteira de algumas pessoas que eu sigo e alguns deles não a maioria porque também não encaixaria na minha rotina mas alguns deles mandam apostas ao vivo só que é totalmente diferente eu tava aqui num churrasco de família no domingo opa o Sérgio mandou uma notificação mandou uma mensagem aqui no grupo é pra entrar no over 1,5 aqui ao vivo no jogo Flamengo e Corinthians eu vou pegar meu celular vou fazer a aposta boto aqui e volto a fazer o que eu tava fazendo agora pra eu ser o tipster eu tenho que estar pra eu ser o Sérgio nesse exemplo aí eu teria que estar lá em casa assistindo o jogo ali vendo se bateu o valor ali na minha precificação pra mandar então é uma questão de realmente escolha é uma escolha minha de não dedicar tanto tempo assim as apostas ao vivo por conta de questão de conforto qualidade de vida assim porque futebol é principalmente aqui no Brasil é jogo quarta-feira à noite sábado e domingo é jogo pra caramba e assim é o tempo que eu tenho de ficar com minha mãe ficar com minha namorada ficar com meu pai ficar com minha família sair com os meus amigos será que realmente compensa eu perder perder entre aspas ficar esse tempo assistindo um jogo pra mandar bet pra poder fazer alguma aposta ao vivo e deixar essa galera assim de lado no meu caso não compensou no caso de alguém que estiver assistindo aqui pode compensar e tá tudo bem você vai ter um resultado bom e tá tudo certo é uma questão de escolha é uma coisa muito pessoal e pra mim a adaptação foi muito melhor assim no momento que eu fazia as apostas ao vivo realmente atrapalhava muito nesse tipo de coisa então não tenho nenhum arrependimento pelo contrário acho que eu deveria ter feito isso até um pouco antes cara como é que é a relação das apostas e sua vida seu círculo de amizade sua família porque você dá pra ver que é um cara organizado que é um cara tranquilo mas no início de tudo você teve apoio das pessoas mais próximas você sofreu com isso como é que é essa relação? assim até hoje tem muita gente que ninguém chega pra mim e fala não mas a gente sabe quando rola aquele preconceito aquele certo desdém ali só que o que eu levo em consideração claro que ninguém fica feliz em ter alguém olhando pra você meio torto ali meio estranho mas o que vai importar pra mim é a opinião das pessoas que eu amo as pessoas que estão aqui no meu convívio e assim claro que no começo existiu aquele pô mas como é que funciona isso como é que é isso isso é sério mesmo e tal e aí a partir do momento que você sente e explica de uma forma séria você começa sai pros cantos você paga a conta você proporciona coisas que antes você não tava proporcionando a galera vê que realmente é algo que dá certo até o fato de eu estar aqui mostrando meu dia a dia então no começo houve sim essa certa desconfiança sentei com minha mãe depois sentei com meu pai sentei com meu namorado expliquei como é que funcionava no dia a dia ia mostrando ia aprimorando tinha coisas que até mesmo eles iam me alertando por exemplo meu namorado tinha um começo que lá no começo quando comecei a postar eu ficava muito chateado sabe levava um head eu ficava indignado aquele gol nos acréscimos ficava indignado pronto tivesse na casa dela no sábado o Chapecoense levasse um gol contra do Brusque de 11 da manhã pronto acabou meu final de semana ficava ali indignado mas tu vai ficar chateado porque já foi já aconteceu é verdade hoje em dia eu tô aqui ontem mesmo eu tinha feito uma aposta no Novo Horizontino Novo Horizontino mais 0,25 acabou o Villanófio fez um gol ali nos acréscimos levei o head só que assim imaginei eu levo esse head aí eu chego no jantar aqui fico de cara feia fico tudo chateado sendo grosso então eles me ajudam me ajudam muito com as coisas que eles podem opinar assim de fora e até pra gente ir aprimorando então tem essa relação que me ajuda muito aí a gente também tem houve muita gracinha mas assim de algumas pessoas no bom sentido e manda aí a boa do dia aí que eu tô afim de dobrar meu dinheiro qual é a boa e tal acho que é saber lidar hoje em dia eu lido muito melhor quando eu vejo que a pessoa tá na resenha eu vou e brinco de volta e tal quando eu não é eu não dou bola mas assim das pessoas que importam de fato pra mim eu tenho esse total apoio aí muito bom e falando sobre essa questão né que você citou de apostas que você fez e tudo mais qual foi o seu maior green cara? em termos de de unidade você diz assim de resultado ou aquele green que eu pode responder do jeito que você entender ou quiser o meu maior green eu sei assim pelo menos é a aposta que mais marcou foi valor muito baixo mas assim eu lembro lá no começo longe de ser entender de fato como é que funciona mas assim quando eu penso aquele green inesquecível eu vou citar dois mas primeiro eu vou começar com o segundo ali na virada do Flamengo ali na Libertadores de 2019 eu lembro ali daquela virada tava bem no comecinho ali mas a gente sacava um pouquinho mais ali do mercado fugiu um pouquinho da gestão deu bom muita gente fez isso e tal lembro muito desse mas o que mais me marca quando alguém me pergunta assim sobre alguma bet maluca alguma coisa assim de green e tal Nautic e Paysandu quartas de final da série C 2019 Nautic tava perdendo do Paysandu em casa por 2x0 e aí o estádio tava completamente lotado completamente lotado e aí o internet não pegava de jeito nenhum aí não pegava eu tentava abrir o site eu tava na minha primeira conta em uma casa aí online sabe e aí eu tentava entrar pra apostar no Nautic com empate não conseguia de jeito nenhum não conseguia de jeito nenhum internet não pegava eu peguei meu celular aí liguei pro meu amigo meu mano é o seguinte eu tô aqui no estádio tá no intervalo 2x0 entra aí na minha conta login é esse a senha é esse bote tudo que tiver se tiver qualquer valor você vai botar tudo aí Nautic com empate pode botar minha banca na época devia ser sei lá 40, 50 reais mas pra mim era um valor que já era alto e aí ele foi lá ainda perguntou tem certeza tem certeza que quer fazer isso aí eu pode fazer pode fazer aí ele fez aí eu fez ele fez confirmou aqui beleza aí eu sei que o Nautico empata o jogo ali no exacréscimo com um pênalti que nem existiu empata o jogo o Nautico vence sobe pra série B e aí assim quando eu penso em um gringo assim maluco sem dúvida eu lembro desse jogo aí que teve a invasão do estado desse dia aí rapaz que felicidade você falou sobre o seu melhor jogo seu melhor green foi um jogo né que te marcou de forma positiva eu acho que nem foi tão alta mas foi uma experiência bacana pra você e em relação cara um jogo de forma negativa que te marcou algum red que te marcou de forma negativa aí qual foi rapaz eu tenho aqui eu acho que algumas pessoas vão saber qual é foi um Fluminense e Volta Redonda como eu falei né eu sou um cara que estudo muito sou um cara que então assim eu faço parte do Educabeto que é um curso que o Eric Feitosa tem e aí tem uma comunidade lá na época eu acho que foi 2022 foi o campeonato estadual era Fluminense e Volta Redonda o jogo era lá no estado Volta Redonda e aí em algumas casas físicas só que dessas físicas que tem o site online né que você não imprime o papelzinho abriu lá o Fluminense pagando 4 porque parecia que o Fluminense na época tava jogando com aquele time alternativo sabe tava jogando ali com o Sub-20 Sub-23 só que nesse jogo o Diniz disse não quem vai é o titular só que nas outras casas já tava caindo e lá ficou o Fluminense pagando 4 4,25 isso recente né ou seja já tinha uma banquinha um pouquinho mais mais alta aí a galera chegou lá em formação tem até um colega da gente o Aleph né que ele é tricolor e aí ele falou galera é o seguinte Fluminense vai titular aí essa aposta tem muito valor pode ir e tal não sei o que fiz a aposta lá entrei pesadinho no mercado acho que entrei com 3 3 unidades e meia assim muita muita grana assim pra minha condição né entrei pesado aí no Fluminense o mercado fechou esse jogo Fluminense pagando 1,50 eu acho 1,55 ou seja eu peguei uma cotação tava 4 fechou 1,50 se a gente falar de CLV né que é um outro assunto bem bem extenso aqui é uma aposta ali de muito valor se você pegar uma aposta 4 e o mercado fechar 1,20 a 1,50 você com certeza você vai ser lucrativo se você fizer isso várias e várias vezes então pô essa daí bateu já tudo certo eu sei que o Volta Redonda ganhou o jogo acho que foi de 1 a 0 todo mundo levou um fundo porque além de eu ter pegado o Fluminense pra vencer ela de 4 eu fui Fluminense pra vencer Fluminense pra ter nula Fluminense dupla chance todas as linhas alternativas que tinham fui colocando o máximo que dava fui colocando 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 e aí o Fluminense não só não venceu como perdeu a partida e aí tinha sido uma beta eu acho que foi a minha melhor beta em termos de de valor quando a gente fala de CLV sem dúvida eu acho que foi foi essa daí e no final deu o Red né então sempre que eu pense eu lembro desse jogo Fluminense Volta Redonda é faz parte né na vida do aposteador tem tem muita experiência positiva negativa e cada um vai ter a sua que fica marcado eu acho que temos uma hora e pouco de bate-papo aqui foi a primeira vez que você citou a palavra CLV não sei se você tinha citado antes mas eu sei conhecendo sua metodologia de trabalho eu sei que você utiliza eu sei que é muito importante então até por isso eu queria saber como é que você lida com isso primeiramente o que é e como você utiliza pra você ganhar vantagem nas apostas esportivas e conseguir ganhar dinheiro foi realmente a primeira vez que eu falei aqui na nossa conversa sobre o CLV CLV que chegou até mim através do Eric Feitosa na realidade o CLV chegou pra mim a primeira vez faz muito tempo através do Hugo Guedes quando ele trabalhava lá no linha de aposta e aí voltando um pouquinho ali pra contextualizar no meu começo era um cara que consumia até por conta da pandemia facilitou muito nisso consumia muito conteúdo então eu era aquele cara chato chato no bom sentido tinha gente fazendo live eu ia lá mandava mensagem falava não sei o que assistia e aí eu lembro que o linha de aposta o Hugo e o Augusto fizeram uma live que quem acertasse eles iam fazer algumas perguntas quem acertasse a primeira pergunta ganhava uma mentoria com eles aí eu sei que eles falaram isso acho que foi no história eu me preparei pra live aqui botei no Google aqui assim quando ele saltasse a pergunta eu digitava bem rápido e eu sei que eu consegui e seu primeiro é tive uma mentoria com o Hugo Guedes e aí nessa mentoria ele falou tem um conceito novo aí e tal eu acho que ele não falou CLV eu acho que ele falou algum outro nome não lembro e aí eu tive meu primeiro contato através daí e uso o CLV até hoje não desde essa época mas comecei a utilizar acho que tem uns dois anos o CLV que me ajuda muito até o norte ali de sabe pô essa metodologia ali como tem uma parte também subjetiva e também a estatística a gente analisar pô será que nesses dois caminhos aqui diferentes a gente tá por mais que diferente mas caminhando ali pra um conceito que a gente considera de valor com CLV positivo porque são números que dão aquele conforto em saber que pô se eu tiver no mês negativo mas tô com números ali juntando toda a temporada que indicam esse caminho ali promissor como eu falei eu sou um cara muito paciente o cara muito tranquilo então me conforta e me ajuda ali de dizer pô tô indo no caminho certo eu uso o CLV pra isso pra ele me dizer se eu tô teoricamente indo pro caminho certo ou não claro que não em uma aposta mas naquilo que a gente considera como longo prazo né e pra quem ainda não sabe medir CLV o que significa de fato o que seria né é o close line value não sou tão bom no inglês assim mas é a linha de fechamento é a linha de fecho né então você pegar um aberto como eu falei essa é do Fluminense eu peguei a odd 4 e o mercado fechou na odd 1,50 se você calcular o CLV vai dar um CLV de mais de 150% provavelmente então é um CLV muito alto se você tiver um CLV ali de 3% 4% já tá ótimo tá muito bom considerando que você tá tirando o justo né aí você já tem um CLV ali muito bom então é a linha de fechamento o que é que é isso você imagina que você tá indo no mercado você tá indo comprar uma uma laranja você vai sua mãe diz ó meu filho compra ali uma laranja pra mim ela lhe dá 10 reais pra você comprar uma laranja na cabeça dela é 10 reais uma laranja você chega lá no mercado e tá 1 real a laranja aí você volta com 9 reais pra casa e você pode gastar esses 9 reais ali com chiclete com não sei o que você pode gastar aí o Sérgio vai lá a mãe dele também mandou ele comprar uma laranja deu 10 reais pra ele também só que ele chegou no mercado lá e comprou a laranja por 5 reais ele voltou pra casa com 5 reais também de volta eu pude comprar muito mais coisa com o dinheiro que sobrou do que o Sérgio então o CLV ele é meio que isso é o quanto a frente do mercado você tava o quanto de valor ele quantifica esse valor então assim o CLV positivo ele indica que você tá fazendo apostas ali com tendência de lucratividade no longo prazo é claro que em uma aposta em 10 apostas o CLV é um conceito a longo prazo quanto maior o volume mais palpável mais fidedigno vai ser esse CLV se você pegar de uma aposta de duas não vai fazer tanta diferença assim apesar de ser o norte então é uma linha que é um conceito que joga lado a lado com longo prazo que massa cara e qual site você utiliza pra pegar essas odds de fechamento eu uso o Odds Portal que é um site gratuito né gratuito é um site completamente gratuito o XG você pega qual site você paga algum site estatístico pago tem dois sites que eu uso tem o Wisecout que é uma plataforma que é uma plataforma de discount mesmo ali de análise de dados é muito mais pra analista de desempenho tem muita informação mas tem também o dado ali do CLV e hoje em dia eu tô usando mais usava esse Wisecout mais no começo hoje em dia eu tô usando quase que 100% o Footstats também é pago e também tem ali o XG mas dependendo da competição como eu trabalho por exemplo com o Série C você tem que ter uma coisa ali mais aprofundada mas se você trabalha com alta liquidez ali tipo Premier League até Brasileirão você consegue por exemplo eu acho que no Sofascore ou alguns sites ali de estatísticas mais normais mais normais não mais conhecidos e gratuitos você consegue ali com facilidade até nas casas de aposta se você assistir um jogo lá provavelmente se for um jogo grande vai ter lá o XG até na Série B tem é um dado que tá ficando cada vez mais popular né mais fácil e o pessoal tá tendo acesso pra ter acesso pago por exemplo existem além desses que você citou outros qual média que uma pessoa um apostador vai pagar pra poder utilizar e ter esses dados que você citou então o CLV ele é um dado estatístico mas assim como quase todo dado estatístico ele também tem um quê de subjetividade porque o XG ele vai dizer segundo tal estatística um chute do Sérgio da entrada da área na força de tanto que calcula lá numa certa velocidade naquela distância com o goleiro em tal posição com o zagueiro em tal posição tem tanta possibilidade de ser gol isso é o XG a possibilidade de gol ali justa tipo assim se ele chutar ali a probabilidade de fazer um gol é 0,2% então em cada site que eu falei aqui só o Caristet só o Fascore o Ascout é Footstet provavelmente no mesmo jogo você vai ter o XG diferente pra cada um deles o número de gols vai ser o mesmo porque a 2 a 0 jogo então são 12 gols do time A e 0 gols do time B isso é uma estatística bruta não tem como mudar é matemática pode ser só o Fascore pode ser num site da China vai estar lá o mesmo número que o time só fez dois gols e não levou nenhum o XG ele vai variar então tem sites tem plataformas que usam vários e vários robôs vários e vários métodos de analisar e acaba sendo tipo assim tem site eu não vou lembrar o nome agora mas tem site que você paga tipo sei lá 2 mil euros pra ter a assinatura anual é muito caro né você ter isso tem uma galera que se junta junta algumas pessoas e compra essa parada tem por exemplo sites que são mais baratos o Foodstats eu acho que desses aí que eu citei ele tem tem a mensalidade mensalidade não o plano anual dele eu acho que é 100 euros não 100 dólares então acaba sendo desses que eu falei aí eu acho que ele é o mais barato eu acho que o IceCout ainda é um pouquinho mais caro e compensa né é um valor que você vai pagar dividido ali mensalmente pra ter esse dado estatístico que você utilizando nas suas apostas sabendo utilizar acaba sendo irrisório na maioria das vezes pois é é assim é aquela coisa que a gente falou no começo da live né o que é levar a sério levar a sério é isso pra eu ser um um engenheiro eu tenho que me além de me formar eu tenho que me profissionalizar fazer cursos não sei o que pagar mensalidade de afiliação enfim coisas de engenharia ou de sei lá psicologia seja qual for a sua área de formação você tem que pagar algumas coisas mesma coisa se eu tô querendo levar a sério meu trabalho enquanto tista meu trabalho enquanto dono do camarote eu tenho que gastar pra poder ter alguma coisa mais mais qualificada né então são gastos que são essenciais pra quem busca levar realmente a parada sério pra ter bons resultados claro que você pode ter bons resultados sem isso mas você podendo ter isso eu acho que é um é um plus ali que pode ajudar muito muita gente acaba querendo fazer na prática ali colocando banca e banca atrás de banca quebrando e fazendo de novo às vezes se comprando um bom material um bom treinamento uma boa mentoria um bom curso investir em infraestrutura pra você né de você ter um bom monitor um bom pc pra poder trabalhar uma cadeira confortável que você aguente ficar ali um espaço só seu pra você fazer aquilo faz muita diferença pra que você conquiste bons resultados também pois é tanto é mais uma vez voltando pro meu início quando eu fiz a tutoria com o Paulo Barreto que foi a minha primeira entrada ali nas apostas de forma ali mais séria o valor que eu paguei na na tutoria era um valor superior ao valor da minha banca né então tipo assim eu poderia pegar esse dinheiro colocar na minha banca e pô vou tentar aqui transformar esse dinheiro em algo mais e eu peguei esse dinheiro e coloquei ali pra uma coisa que me possibilitou ter uma banca muito maior do que daquela época provavelmente eu teria não estaria nem apostando se eu não tivesse feito isso porque eu não ia conseguir ter tantos resultados assim então é isso como eu falei né é pra vida às vezes você tá fazendo odontologia você tem um curso que é muito bom o curso pra você fazer faceta fazer botar aqueles dentes ali de artista mas o curso é caro só que o curso é bom aí você fica naquele dilema pô será que vale a pena eu investir esse dinheiro nisso pra no futuro eu ter uma especialização e cobrar um valor mais caro e de certa forma recuperar ter um retorno ali sobre aquele dinheiro que eu investi e é a mesma coisa aqui nas apostas às vezes você tem que pagar uma mentoria pagar um curso pagar alguma coisa pra no futuro às vezes um pouco mais distante às vezes nem tanto você ter um retorno sobre aquele investimento então é é tudo sobre escolha você tem que pensar muito que claro né aquela coisa que eu falei tem que ser pão duro você tem que analisar pensar direitinho se vale a pena mas na maioria dos casos você estiver escolhendo um negócio realmente sério a tendência é que vale a pena você fazer esse investimento Matheus você acredita que mesmo a pessoa investindo tempo e dinheiro nas coisas certas fazendo as coisas certas pode ser que a pessoa não tenha um perfil pra ser apostador pra se tornar lucrativo por algum motivo você acha que pode acontecer isso? sim acho que acho que é muito possível eu conheço até algumas pessoas que passaram de certa forma por isso alguns colegas por exemplo dessa tutoria tem gente que eu conheço que começou ali e tal tem resultados bons mas acabou que não se identificou tanto preferiu ficar só nos bastidores e assim é uma questão de escolha é como eu sempre falo o mercado ele tá aí tem muita opção pra todo mundo então se você é um cara que você gosta de fazer aposta ao vivo tem vários grupos muito bons de aposta ao vivo você que é um cara que gosta de fazer aposta pré-game tem vários grupos como camarote que são muito bons no pré-game ah você é um cara que gosta de fazer pré e live tem vários grupos que são pré e live ah você é um cara que não quer me preocupar em apostar eu quero só colocar meu dinheiro ali como se fosse uma renda fixa ali e pro cara apostar tem broker por aí então assim é o que eu falei quem tem que se adaptar às apostas não são as apostas não é a sua vida que tem que se adaptar às apostas sim as apostas que tem que se adaptar à sua vida então procure aquele grupo aquela coisa ali que vai se identificar porque imagina eu sou um cara que não tenho tempo sou um cara que trabalha no meu emprego ele demanda atenção ali total eu não posso mexer no meu celular enquanto estou no meu emprego aí eu vou e assino um grupo que é de apostas ao vivo tipo o cara vai mandar aposta não vou conseguir fazer vou acabar tendo um resultado negativo e no final às vezes até sai esse cara é muito ruim esse grupo é muito ruim quando na realidade é por conta sua e da sua logística e da sua rotina que você não conseguiu se encaixar então é uma reflexão que eu sempre deixo para as pessoas antes de assinar um grupo antes de colocar o dinheiro em alguma coisa analisa ver se vai se encaixar de fato na sua rotina para também você não meio que cair numa falsa informação espalhar alguma coisa que não faz sentido quando na realidade poderia ter sido simplesmente resolvido se você parece pensar será que isso realmente se encaixa aqui na minha rotina não tem como verdade cara e o nosso tempo ele está acabando aqui temos uma hora e meia de bate-papo daqui a pouco o Matheus vai fazer uma live com a Pochas FC o meu tempo também não é muito longo hoje mas de qualquer forma quero agradecer o Matheus por esse bate-papo aqui hoje no PodBet nesse novo formato né que eu ainda não me adaptei cara presencialmente o cara tomando uma cervejinha ali e interagindo com o pessoal também no chat é diferente vamos marcar depois um PodBet pessoalmente no estúdio como a gente vinha fazendo lá como eu falei esse é um retorno então quero agradecer o Matheus pela prontidão de aceitar nesse episódio que é o piloto né dessa nova temporada que se inicia quero deixar o espaço aberto para o Matheus fazer suas considerações finais algo que ele acha importante talvez agregar nesse final de bate-papo como eu falei o Aposta Ganha está entrando como incentivador desse podcast eu poderia esperar um tempo para até as mudanças acontecerem aqui toda a infraestrutura melhorar mas eu quis já tocar para a gente não perder tempo e já iniciar e ver na prática o que a gente pode fazer para poder melhorar e aí como eu falei esse foi o episódio 69 e vai vir cada vez mais episódio aí nas próximas semanas beleza Matheus muito obrigado o espaço é seu cara o que você quiser falar está aberto muito obrigado Sérgio pela oportunidade a Aposta Ganha pelo incentivo a esse conteúdo aí que realmente é muito bom assistam se você não conhecia não assistiu os outros episódios assistam porque realmente dá para pegar muita coisa bacana para você levar para a sua vida para você levar para as apostas bom e muito feliz em estar ali retomando que é uma honra estar aqui sendo esse digamos esse início aqui da parte 2 então foi muito bom passou muito rápido uma hora e meia ali que parecia que foi 15 minutos aqui passou muito rápido o tempo de fato voou mas com certeza iremos irei cobrar nosso encontro agora nossa parte 2 agora pessoalmente tomando uma cervejinha trocando a ideia interagindo com vocês também aí durante o chat ao vivo que vai ser vai ser muito fera mas aqui sempre é muito bom trocar ideia com sério sempre é muito bom falar de apostas e é isso que me deixa feliz muito obrigado aí pela oportunidade valeu todo mundo que chegou junto comenta compartilha manda esse vídeo para a galera tamo junto e assistam aí os demais episódios aí do PodBet Matheus onde é que o pessoal pode te encontrar cara quais são as redes sociais que você está disponível para me encontrar o principal delas é o Instagram tá arroba tipstermateus arroba tipstermateus mateus com th você me encontra lá no no Instagram Telegram do Arquibancada Brasil lá você tem é um grupo gratuito você tem acesso a quem sabe assinar o camarote no YouTube você me encontra nas lives do Apostas FC a gente faz live diariamente não estou todo dia mas estou quase todo dia ali nas lives do Apostas FC e no canal do Danilo Pereira no canal do Barba você assiste lá os meus vídeos de análise e palpites da série B de toda rodada lá no YouTube então estou aí jogado em alguns canais mas o principal deles sigam lá arroba tipstermateus aproveita assim que encerrar aqui a live você já manda os links para mim que eu já deixo na descrição desse bate-papo assim que for postado mais uma vez muito obrigado pela prontidão de aceitar o convite aqui de participar desse bate-papo e ceder seu tempo para poder interagir aqui com comigo nesse podcast agradecer o pessoal que ficou até o final aqui acompanhando lembrando que quem mais interagir vou ver aqui os nomes entrar em contato através do Instagram para poder entregar 3 freebats de 50 reais para que vocês possam apostar no site o link está na descrição o link do Aposta Ganha mais uma vez muito obrigado Matheus obrigado galera e até o próximo bate-papo Tchau Obrigado.